Música 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 2 4 5 5 6 10 15 15 15 16 16 16 E assim, vamos fazer uma olhada, e vamos fazer uma olhada. E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer um pouco mais queira. Eu vou fazer uma colada. Eu vou fazer uma colada para colocar a colada. O que é que é? Eu sou um pouco de polo. Eu vou fazer uma colada. Eu vou fazer uma colada. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Vamos lá, vamos lá. Eta roja dita a vena roja na adi oanek jimgur e khá lave.